A madrugada foi tensa na região sul de Poços, não é isso? Pode fechar na 1 comigo? Que história é essa, hein? Um jovem de 18 anos, ele ficou ferido após ser atingido por 3 tiros de arma de fogo enquanto caminhava pela avenida Eduardo Luciano Marras, no conjunto habitacional. Foi nessa madrugada, na região sul aqui da cidade, esse é o Hospital Margarita Morales, teve a ação da polícia militar porque o 190 tocou e a informação é que uma pessoa teria dado entrada, uma vítima teria dado entrada, ferida ao Hospital Margarita Morales. A vítima relatou para a polícia que foi atingido com tiros no momento em que ele teria se aproximado do suspeito. Ele caminhava pela calçada durante a madrugada, é isso? Bom, vamos lá. Segundo a polícia militar, a vítima disse que conhece os suspeitos, que conhece o suspeito, vejam só vocês, e que os dois haviam se envolvido em uma discussão a respeito de um ponto de venda de drogas. Aí começou a virar de cabeça para baixo a história, né? Aí eu tento ficar sério no programa. O Marcelo, eles estavam disputando um ponto, uma biqueira. Não é um ponto, não é muito padrão isso? É muito CNPJ isso. Ah, mas porque eu tenho um ponto de venda de drogas e eu pretendo repassá-lo. Está à venda, é uma biqueira isso aí. É biqueira. De acordo com uma testemunha, o suspeito é um homem de 29 anos. Segundo os militares, além disso, o jovem que levou os tiros também afirmou que o rapaz já teria feito disparos de arma de fogo contra ele, porém nenhum chegou a atingir o rapaz. É praticamente quem assistiu o Homem-Aranha, o Homem-Aranha não pega tiro nele. O rapaz é meio elástico, hein? O circo está indo ou já foi embora? Porque lá estão, tem gente desse tipo aí, tem espaço aí. O cara, pô, está atido de um lado do outro. Bom, a PM realizou aí a ocorrência, né? Até o momento o Homem dos Disparos não foi encontrado. Vocês entram no acordo aí, vocês vão se matar. Vocês entram no acordo, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar contando notícia ruim toda hora. Mas que situação é essa, né? Brigando por causa de biqueira. Brigando por causa de biqueira. E aí E aí E aí Obrigado.